Fui nascido e fui criado no sertão da boca em linha No lombo de burro bravo eu passei a infância minha Destino de ser fioleiro, esse era o prazer que eu tinha Saí de casa pra longe, meu irmão ficou pequeno Viajei pra bem distante, em que o estado foi nascido Adeus, campo da botânia, meu coração tá doendo Entendei numa faceta, trabalha de tratorista Na cantina do italiano, lá em Cachoeira Paulista Lá ganhei o meu futuro, trabalhei pra ser artista Quando eu pego na viola, escuto a violagem minha E no tínido das cordas, escuto a enxada bater A língua no mentirão, a quem não pode esquecer A língua no mentirão, a quem não pode esquecer A língua no mentirão, a quem não pode esquecer